Pensa! O Ipatinga venceu o Democrata jogando em casa na partida de estreia do chamado Torneio da Morte do Campeonato Mineiro, né? A vitória do time do Vale do Aço veio quase no fim da partida, aos 58 minutos segundos. Sabia que o jogo agora vai até 58? É o hábito, dá 13 minutos de acréscimo, 16 minutos, 18 minutos, é o hábito que manda. Agora o Tigre e a Pantera se preparam para encarar o outro adversário do triângulo final, o Patrocínense. Balança a vitória do Tigre e teve gol, hein? O time da casa entrou para cima no Ipatingão. Logo no primeiro minuto, o atacante Luiz Felipe abre o placar para o Ipatinga. Com a estratégia alterada após gol sofrido no primeiro minuto, o Democrata tenta pressionar o Ipatinga. Aos 15 minutos, a Pantera finaliza de fora da área e obriga Douglas Baldini a fazer bela defesa. Aos 18 minutos, o Ipatinga trabalha bem na bola dentro da área do Democrata e após finalização, Luiz Augusto faz bela defesa. Aos 29 minutos, após saída de bola errada do Democrata, o Ipatinga rouba a bola e PH amplia. Ipatinga 2, Democrata 0. E novamente vem o Tigre. Aos 35 minutos, em novo contra-ataque, Luiz Felipe marca o terceiro gol do quadricolor. Mas foi no finalzinho do primeiro tempo que o Democrata diminui a vantagem do time adversário. Aos 37 minutos, após análise do VAR, o gol de Bruninho é validado. Na segunda etapa, aos 12 minutos, Gerson Magrão, na cara do gol, isola a bola e perde grande chance de marcar o quarto gol do Tigre. Aos 15 minutos, Pedro Oliveira bate, de rebote, empurra para as redes e faz o segundo gol do Democrata. Aos 25 minutos, vem de novo a Pantera. Após cobrança de escanteio, Rafael Caldeira empata para o Democrata. Mas foi nos acréscimos que o Ipatinga vira o jogo. Douglas Baldini salva o quadricolor após bela finalização de Pedro Oliveira. Final de jogo, Ipatinga 4, Democrata 3. A principal conversa que nós tivemos no vestiário foi isso. Não se acomodar com o placar de 3 a 1. A gente sabe que o campeonato é muito traiçoeiro, né? E um gol que o adversário faz, acaba que dá uma sobrevida para eles, dá uma vontade a mais para poder buscar o empate. E foi o que aconteceu. E no intervalo, nós conversamos justamente os pontos que nosso time que nos atentar, que foi falho no primeiro tempo. Mesmo com 3 a 0, tivemos algumas dificuldades na estruturação das linhas dos médios. Muito espaço por dentro, muita facilidade também deles construírem pelos lados. E foi o ponto que nós falamos, olha, vamos dobrar pelo corredor para não deixar esse cruzamento sair. Tomar cuidado com as costas do lateral oposto nosso e fechar o espaço por dentro. E damos que saiu a origem do pênalti. Através do cruzamento, é no lado oposto. Então, muito, às vezes, é mais um pouco de relaxamento, às vezes, natural do atleta pelo placar. No jogo de ontem, torcedores do Ipatinga fizeram duras críticas à direção do time. O presidente da SAF do Ipatinga disse que o problema do time não está nos salários dos jogadores, mas na falta de entrosamento da equipe. Não houve problema na questão do recurso financeiro. O time não encaixou, nós estamos tentando fazer uma reformulação, trouxemos seis atletas para o triangular. Não deu certo ainda, mas fomos com certeza escapar. O ambiente dos jogadores é de pressão e eu acho que eles queriam se fechar para tentar se organizar para esse jogo, que é um momento difícil e a gente vai trabalhar arduamente para tirar o time dessa fase. Matheus antecipou mudanças para o time que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. É uma outra competição, é uma outra característica de competição. Essa competição tem rebaixamento, a Série D não tem. O objetivo é diferente, é subir, então haverá mudanças com certeza. Um jogo eletrizante e cheio de reviravoltas. O Ipatinga venceu o Clássico Regional e garantiu três pontos no Torneio da Morte. O próximo compromisso do Tigre será contra o patrocinense, na quinta-feira, fora de casa. E o recado da Gisele Ferreira, que jogo cheio de gols, 3x0. O Democato fez 3x1, consegue o empate. Tem horas que eu acho que depois de conseguir o empate compensa você fechar, apesar que o empate vale pouco, mas é melhor um pontinho do que perder. Partiu para cima, time todo aberto. Aos 58 minutos tomou gol. Ah, é duro, hein? É duro, hein? Sete gols. Aí você fala assim, foi um jogaço. Eu tenho uma opinião particular sobre isso. Para mim, as duas defesas são ruins. Você vê como é que os gols saíram ali? Gols decorrem de boas jogadas, mas com muita falha, né? Com muita falha. E aí E aí